Salve, salve, nação tricolor do Duda Maceiro com o Luca Laprovíter aqui, vocês viram o rosto desse rapaz mais do que nos últimos dias, período de quarentena, o Luca voltou de Portugal, voltou chiando, como muitos perceberam, mas estamos aqui pra falar de Fortaleza, falar de Tânia, que temos novidades nessa segunda-feira, antes de mais nada. Curte o vídeo, curte o vídeo que ajuda demais, ainda mais nesse período de quarentena, sem jogos, a gente tá se desdobrando aqui, o Luca fazendo várias listas muito bacanas, com curiosidades, aconselho você a assistir as duas que já tem aqui online e você ainda não viu, bem bacana, ele vai produzir mais, e também vai acompanhando as notícias que a gente foi soltando, tá? Fala aí, Luca, beleza? Saudades! Cara, tem tanto tempo que a gente não faz um desses, né, cara? Falar hoje um pouquinho da Tânia, né, essa situação que tá acontecendo hoje, da possibilidade do Fortaleza, de alguns clubes recindirem com a Tânia, agradeço por estar de volta, tu já falou, vai lá também, quem tá chegando aí, dá um curtir, curte aí no vídeo, curte o balão, segue nós, segue a gente, e vai acompanhar. Pra situar a galera, surgiu uma matéria hoje no Estadão, que o Vinícius França do Povo republicou aqui, falando que a Tânia não tá satisfeita com os números que ela vem tendo desde o ano passado, em meio a essa pandemia, né, a gente sabe que muita coisa vai quebrar, infelizmente, a crise vai bater legal, e isso tá acontecendo também com as emissoras de TV, no caso a Tânia, que detém o direito do Fortaleza, Ceará, Palmeiras, Inter, Bahia, o Curitiba, que subiu, o Internacional, enfim, detém o direito de alguns clubes da Série A, estaria ali disposto a abrir mão desse contrato, mas aí fica a pergunta, Luca, abrir mão, seria pagar a multa recisória? Porque ano passado a gente lembrou muito bem, o Fortaleza é insatisfeito com os moldes do contrato, né, com as mudanças que tiveram ali, meio as escondidas, o Fortaleza tentou romper esse contrato, só que a Tânia cobrava ali uma multa milionária, eu te pergunto, se a Tânia rescindiu o Fortaleza em ficar livre, e os outros clubes também, vai rolar essa multa, como é que vai ser? A gente tem uma situação aqui que é essa questão do que pode acontecer nos próximos meses, né, a Tânia, o Fortaleza, inclusive, é um processo do Cade contra a Tânia, o Fortaleza foi realmente norma, um responsável, a gente pode acompanhar mais pelo Alfonso Ribeiro, ele tá sempre acompanhando, tá sempre postando ali pelo Yahoo, eu acho um bocado difícil, a gente não sabe bem o que vai acontecer agora, porque a gente não sabe se a Tânia vai abrir mão, a gente não sabe o conteúdo que tem lá, a gente sabe o que a gente tá conversando agora, porque o presidente do Santos deu a entender na entrevista com o Estadão, até porque o Marcelo se recusou a falar sobre isso, né, e a gente, aquela questão, pode abrir, pode sair, eles vão pagar multa, vão deixar de pagar multa, se eles querem abrir mão, pelo menos com o Fortaleza, eu acredito que o Fortaleza deva simplificar e abrir, talvez, a mão, se o Fortaleza quiser, ele pode cobrar multa também, é direito deles, se eles quiserem, a questão é, será que vai pra Globo, a Globo se funcionaria, porque a Globo, por exemplo, não pagou agora a primeira parcela, já que não tá transmitindo, não pagou a primeira parcela, a Globo vai esperar o Brasileiro voltar pra pagar a primeira parcela, pra chegar, então a gente não sabe como vai ser o futuro, por exemplo, times como o Atlético Paranaense tem uma situação um pouco mais complicada, porque o Atlético Paranaense literalmente não tem nada com a Globo, é só com a esporte interativo, os jogos deles só são lá e acabou, então, é uma questão, assim, um pouco diferente, um pouco complicada, porque, querendo ou não, essa situação do coronavírus, de consultação que ele vai, se eu não dar um bocado de tempo ainda, torna tudo um pouco complicado a gente fazer alguma analogia, alguma análise, a gente não tem nem noção quando o Brasileiro começa e se esse ano ele realmente começa, a gente não sabe, então a gente ainda tá aqui querendo saber como é que as coisas vão pra frente nos próximos meses. Exatamente, assim, eu acho que a situação do Fortaleza acaba sendo a mais tranquila em meio a essa imposição aí da Tânia de querer romper os contratos, porque era algo que o próprio Fortaleza já queria, mas vislumbrando algo com o grupo Globo, e aí fica a dúvida, a Globo vai querer comprar mais clubes depois disso, né, comprar mais direitos, ou não vai querer, vai manter só o pay-per-view que já tem, Fortaleza tem contrato de premié com a Globo, será que ela vai querer comprar os fortaleiros? São muitas indefinições que, às vezes, eu acabo pensando, pô, no momento desse, no momento de crise, não era melhor ter esse garantido da Tânia, por mais que fosse pouco ali, mas já tava garantido, do que ter dois passarinhos voando aí, é a dúvida que bate, porque são muitas incertezas que vêm pela frente, como você mesmo falou, a gente não sabe se vai ser um mês, com certeza não vai ser só um mês de futebol parado, se vão ser dois, três, quatro, cinco, a gente não sabe, a gente não sabe até quando a saúde financeira do Fortaleza permite, Fortaleza dos demais outros clubes, né, aí fica a indefinição, como tu falou, o Marcelo Paes não quis se posicionar, mas é algo que parece que tá dentro do contrato que a Tânia fez, tanto que o Robinson de Castro também não se posicionou, não pôde se posicionar, e o presidente do Santos só falou nas entrelinhas, né? Entendo na situação, né, por mais que o Fortaleza já quisesse se livrar da esporte interativo, se tá todo mundo recebendo, bom, a gente passou esse tempo todo de vista, não quer um contrato, a gente tem isso e aquilo, os caras não cumpriram isso e aquilo, pelo menos vão tirar alguma coisa disso, né, sempre estão pagando pro Ceará, estão pagando pro Santos, estão pagando pro Adalto, não, vai ter que pagar por Adalto também, ah, você quer sair, não, não quero saber, a gente queria antes aqui fazer monsteiros, agora não fizeram, agora estão saindo com todo mundo, pagando todo mundo, vão pagar a gente também, é negócios, é negócios, e o que mais me impressiona, que na verdade não me impressiona, é a questão de eles não terem números como eles esperavam, que não é nenhuma surpresa, já que hoje até ainda não tem um canal de esporte no Brasil, então não é nenhuma surpresa que eles terem números baixos aqui, não era nenhuma surpresa, a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas se estão pagando, se querem fazer isso, se vão fazer isso, realmente faz sentido, for a dizer, querer isso, tem uma coisa que tem uma informação que é importante, que é o NIR, se não me engano, no Ataque Marketing, no Ataque Marketing, que é um site especializado em marketing esportivo, aqui do Brasil, que basicamente o que está acontecendo, a CBF hoje contratou, contratou na última semana uma pessoa justamente para trabalhar nisso, nos pacotes de vendas de televisão, é um rapaz que a gente trabalha com isso antes, agora eu esqueci o nome dele, então realmente é importante o Fortaleza ter essa ressalva, é importante ter essa proposta, mas também isso vai ser interessante, se o Fortaleza tivesse uma coisa em vista para sair, o Fortaleza precisa pagar, não é barato, e sem jogo não é barato, a gente sabe que ainda tem muita gente pagando sócio ainda para ajudar o público, mas a gente sabe que daqui a pouco isso vai apertar um pouco mais para muita gente, não vai ser possível pagar esse sócio-forcedor, o Fortaleza sabe disso, os forcedores sabem disso, sabem disso, então para ter uma situação dessa bem pensada, bem imaginada, realmente eu acredito que o Marcelo vai estudar bem se vale a pena ou não, a gente não sabe quando o Brasileiro volta, se ele volta esse ano, isso é uma possibilidade real, por mais que eles digam ou não, isso é uma possibilidade bem real do Campeonato Brasileiro, não acontecer esse ano, inclusive na Europa já estão terminando os campeonatos, a Bélgica já teve encerrado o campeonato dela, já o Fundo 2 foi declarado campeão, isso deve ir acontecendo na Europa também, lá já está na fase final, só os torneios de mata-mata devem voltar ali mais para frente, então, aqui não é diferente, porque aqui a gente começou agora, então, Força tem que pensar bem, porque mesmo que volte, tenha ainda os encerramentos estaduais, talvez a Copa do Nordeste não seja encerrada, foi o que deu a entender, então a gente tem muita coisa aqui, muitos poréns para conversar, e eu acho que hoje, se a Tânia tem essa obrigação, tem esse contrato, hoje, se nós não tivermos um backup, nós não tivermos uma situação por fora, que já daria ali para recompensar logo na frente, acho que hoje não seria muito válido, pelo menos hoje, na minha opinião, não seria muito válido nesse pensamento. Pois é, é complicado demais a gente trabalhar, tem que saber quando vai voltar, se vai voltar, esse lance dos direitos, se a Globo vai querer, se a Globo não vai querer, mas enfim, a informação de momento é essa, algo que Fortaleza queria há algum tempo, o rompimento de contrato com a Turner, é a informação de momento, infelizmente, eu preferia estar falando aqui, do Elton Paulista perder um gol, de, sei lá, da galera se chamar, ou da decisão, quem vai ser o goleiro, quem vai ser o zagueiro, infelizmente, a gente não tem o que falar, são poucas notícias, por isso, a gente está explorando as listas, curiosidades, outros assuntos, até para tentar distrair um pouco vocês, a gente reforça aqui, o pedido para vocês ficarem em casa, para vocês, quem puder, é claro, no meu caso, tem um mercadinho, acabo tendo que ir trabalhar todo dia, mas para vocês garantirem, a quem precise trabalhar, quem puder, fica em casa, quem puder, faça a sua parte, e assim, tenho noção, que vai demorar um bocado ainda, para voltar ao futebol, vai demorar um bocado ainda, infelizmente, para voltar à vida normal, mandei teu recado final, Luca. Eu sei que é um bocado difícil, eu cheguei agora, semana passada, fez agora, dez dias que eu cheguei em Porto Avesa, eu ainda estou aqui, meio de vestido atentivo com a minha família, não posso sair do quarto, para ter noção, sempre reforçando que o pessoal fique em casa, realmente, eu cheguei agora na Europa, por mais que Portugal esteja controlado, tem amigos que estão na Espanha, na Itália, que estão passando por maus mudados, a gente sabe que é um momento complicado, a gente não tem o que falar, a gente não tem o que falar, o que serve para a gente falar, é que o Babu vai ganhar o BBB, e o coronavírus acabou, não tem mais, o resto é comentar basicamente, o que já aconteceu no esporte, e que está passando o Esporte TV, ou a gente fazer lista lembrando disso, daquilo, então não tem o que falar, a gente espera que ocorra outras notícias, que a gente consiga levar para frente, fazer um conteúdo mais imperativo, mas hoje, a gente fala aqui do que tem, a gente pede paciência, a gente pede tranquilidade, a gente pede que o pessoal come para as coisas, Dudu, obrigado pessoal, boa sorte, paciência, e muita força, vamos voltar para mais lives, quando sugerirem assuntos, então vocês podem sugerir também nos comentários, que vocês querem que a gente fale, que a gente relembre algum título, enfim, vocês que mandam, falem nos comentários, eu estava um pouco subido aqui no canal, se você estava, bicho, estou trabalhando para cacete, e é isso, um abração, até a próxima, valeu, 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 Luca, valeu, valeu, valeu,